Salve, salve! Salve, salve, gente e amiga! Estamos entrando no ar, começando mais um Galeria Clip e hoje um programa muito especial. Dia de sexta fora e o nosso convidado de hoje é um cara que está fazendo o maior sucesso, um dos grandes nomes, uma das grandes revelações. Na verdade, ele tem uma estrada no segmento de música cristã, mas hoje está fazendo muito sucesso com um dos componentes do Preto e do Branco. Também está com o Carreira Solo lançando o seu CD e a gente vai bater um papo aqui com um cara chamado Clóvis Pinho. Já ouviu essa canção Ninguém Explica a Deus? Fazendo sucesso no Brasil inteiro? A autoria decifera e você vai ouvir as histórias dessa canção e muito mais sobre esse nosso convidado de hoje. Olha, o programa só começando. Nosso convidado é do Sexta Fora de hoje, Clóvis Pinho. Salve, salve, gente e amiga! Estamos começando mais um Sexta Fora, o meu convidado é um cara... Rapaz, a fama desse cara! Eu não lembrava da fisionomia dele. Clóvis Pinho, Ninguém Explica a Deus. Caramba, que honra, hein? E aí, meu irmão? Rapaz, que alegria ter você aqui no nosso programa, aqui, rapaz. Cara, alegria minha. Eu já estava com inveja do pessoal aí que sempre vem aqui, né? Posta foto, grava vídeo, Snapchat com vocês aqui e nunca que eu vinha. Estava achando preconceito assim, né, cara? Não. Cara, a gente tem uma alegria de te receber, Clóvis. E eu queria, assim, começar esse bate-papo porque eu me lembro de ti nos trabalhos da Renascer, né? Renascer presa. Sim. Mas, de repente, aí vem a onda do Preto no Branco, que é um estouro no Brasil inteiro. Clóvis é um dos líderes, compositores do Preto no Branco. E agora vem com um trabalho solo, né? O que que faz mudar, assim, entre aspas? Não é anonimato, mas de uma carreira que está ligada a um ministério, de uma carreira que está ligada a uma banda, mas de uma canção que estoura. Claro, tem a coisa de Deus, assim. É claro, nós, como cristãos, entendemos a forma que Deus tem um olhar para nós de maneira especial. Mas tem alguma coisa que faz o clique? É o quê? Que faz acontecer, assim? Rapaz, se eu soubesse, eu estava escrevendo a próxima música já para alavancar, né? Mas... Olha essa pressão interna, pô, vou mandar uma outra, ninguém explica a Deus, assim? Sim, depois dessa, é claro que você é desafiado a pensar em alguma que possa superar ou ficar ali, né? No mesmo nível. Mas a gente nunca sabe, né, cara, quando vai acontecer. Eu só posso atribuir isso, além do próprio Deus, eu só posso atribuir isso à necessidade das pessoas de se apaixonar por algo, de curtir algo, de experimentar coisas novas, sabe? Se a gente entender que o ser humano, ele precisa se reciclar, ele precisa de pessoas falando coisas diferentes, a gente vai perceber os ciclos. E nesse ciclo que a gente, às vezes, tem a sorte, por que não, né? De escrever uma canção que identifica, que fala com o coração das pessoas e elas precisavam ouvir exatamente aquilo e cantar exatamente aquilo. A gente está experimentando isso com ninguém explicar a Deus, é incrível. Eu me lembro de conversar com o Tales, há muito tempo atrás, e logo daquele grande estouro dele, eu falava assim, cara, eu já conheço você, já sei, eu me lembro de você lá de trás com a banda da Anívia, mas o que aconteceu e tal, assim, que vem esse estouro e ele falava assim, cara, tem um acúmulo de canções que vinham guardadas e explodiu, assim, Deus falou que explodiu no meu coração, assim, para serem lançadas. Essa canção, por exemplo, Ninguém Explica a Deus, ela é antiga? Tinha alguma coisa do repertório teu, do Preto do Branco, da tua carreira, assim, que estavam já guardadas, assim, por Deus, assim, esperando o momento delas explodirem, assim? A música Preparado, que a gente estava cantarolando agora há pouco. É, gente, cara, aquilo me lembra um, putz, um cara feríssimo, americano, faz aquela onda de vocal, né? É, esse pessoal que a gente vive estudando aí, de ouvido. E, e, essa música fazia parte de um repertório antigo que eu tinha um projeto com os amigos chamado Trio Save, e aí, essa música entrou no Preto do Branco, porque todo mundo do Preto do Branco, quando ouviu, falou, não, essa música tem que estar no repertório e tal. E a gente... É a do Preto do Branco, é a canção que eu mais gosto. Ó, que legal, que legal, que bacana. Se eu tivesse que ser o cara da gravadora, já trabalhei com isso, pra falar, qual é a música que você vai lançar? Eu lançava isso. Que massa, fico feliz de saber. É, é. E, 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 e ela entrou, pra mim foi uma alegria muito grande também, porque ela é um lado B total, né? Ela tá longe de um apelo, de qualquer coisa. E, e, as outras foram todas específicas pro projeto mesmo. Mas elas são novas? São novas. São novas. São novas. O projeto tem oito meses, né, Preto no Branco, que a gente gravou e lançou e tá viajando, espalhando essa novidade. É... Tinha algum tipo de expectativa por grande sucesso que tem sido? Tinha no teu coração alguma expectativa nesse nível de grandeza? Eu tinha, eu era forçado a ter uma expectativa, por conta de que eu já experimentei muita coisa, eu já fiz muita coisa na música, e as coisas vão ficando estreitas, né? Você vai falando assim, poxa, eu preciso acertar nessa cesta aí, cara. Negócio é um encurralhão, assim. Então, a expectativa que eu tinha era meio que obrigatória, assim. Mas, em relação ao projeto em si, cara, a gente fez totalmente despretensioso, a gente fez pra curtir mesmo. A gente sabe que existe uma música pra gente entrar na presença de Deus. A gente sabe que existe música pra sensibilizar o nosso coração, pra senti-lo mais. Mas a gente sabe que existe uma música do entretenimento que tá agregada no Preto e no Branco, que é onde a gente faz ali o show, a apresentação. E a gente consegue combinar essas duas coisas, assim. E promover pras pessoas a oportunidade de, por que não, elas se divertirem enquanto louvam a Deus. De estarem ali num tempo especial, dançar, se alegrar, né? E sorrir. Isso tem sido maravilhoso, essa resposta. O Preto no Branco, ele tem a participação de várias pessoas. Tem a Gabriela Rocha, na canção Ninguém Explica a Deus. Tem o Eli Soares, que participa de muita coisa, né? Tem o próprio Salomão do Reggae, que a gente encontrou aqui nos estúdios, né? Sim, sim. Grande amigo. Até que ponto essas participações, assim, elas têm uma contribuição muito importante também pro projeto, pra relevância do projeto? Cara, tem muita importância a participação com a Gabriela Rocha, por exemplo, na música Ninguém Explica a Deus. Ela ia cantar outra canção comigo. É mesmo? Ela ia cantar uma música chamada O Cego, a Mulher e o Publicano. Eu faria O Cego, o Eli Soares, o Publicano, né? Zaqueu. E ela, a Mulher do Fluxo de Sangue, cantaria a parte lá. A gente chegou a ensaiar e tal. Só que quando eu mostrei a Ninguém Explica a Deus, que não iria entrar no repertório do Preto no Branco, de cara. Mas eu já tinha uma expectativa que se eu cantasse, todo mundo ia se amarrar. E ali, eu comecei a cantar, o povo começou a chorar e começou a rolar aquela comoção, assim, no estúdio. Ah, essa música tem que estar, essa música tem que estar no... Eu falei, cara, eu ia gravar essa música no meu projeto. Legal isso, né? E ela entrou no Preto no Branco já com essa cara batizada já e ela pediu, pelo amor de Deus, eu só cantar essa música. E aí virou a participação especial. O Eli Soares também, a participação dele foi muito especial, muito importante. Porque deu pra gente uma cara de quarteto que a gente não tinha, né? E o Eli Soares, ele, pra quem não sabe, começou tudo com ele e com Israel Salazar, o projeto do Preto no Branco. E a gente sabe que a carreira dos dois, a correria é muito disputada e logo eles não puderam estar junto mais efetivamente, mas participaram, assim, com o coração super aberto, foi muito especial. Legal. Tem um esquema de vocais ali que me lembrou muito o FLG, cara. Sim. Uma coisa desse pioneirismo daquela galera de São Paulo ali do Silveira. É, cara, esse pessoal ensina muita coisa pra gente, né? O Silveira, ele conseguiu influenciar a gente das formas mais variadas possíveis. E ele trouxe o FLG, logo que ele trouxe... Bom, todo negrinho como eu, que tava lá vendo, falava assim, cara, então não é só coisa de NSYNC, nem de Backstreet Boys, não, cara. Eu posso ter uma boy band negra. Tá ligado? Foi isso. Foi muito legal. Muito legal. Eu vou pro break, a gente vai pro intervalo rapidinho, mas a gente volta com o Clóvis no próximo bloco. Mas você está fora por aqui, segura, não zapeia não. Mas agora Jesus Cristo vive em mim E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção No silêncio encontro resposta certa então Rapaz, é demais, né? Você acha assim, como compositor, Clóvis, eu sempre conversei isso com os compositores aqui, assim, que as canções elas já existiam, assim, como é que surgem as canções, cara? Cara, eu sinto isso, acredita? Eu tenho essa coisa, assim, de sentir que ela já existe E que eu tenho a função de trazê-la de volta, trazê-la pra cá Aquilo que você sente, você sendo o artista, né? Foi te confiado um dom exatamente pra que você pudesse ter a liberdade de expressar isso Quando você mostra a sua alma através de uma canção Você está mostrando a sua janela sobre Deus A sua janela sobre o assunto do amor, da crítica social Da, sabe, da situação do Brasil Independente do assunto da canção Acredito que quando você se expressa nesse sentido Você consegue, assim como um pintor, como um escultor Ele consegue deixar ali a sua marca, né? Então eu creio muito nisso O cantor, o artista gospel, o cristão Ele pode ter a propriedade e a liberdade De deixar, assim como Deus confiou em pessoas como João, Paulo O Evangelho segundo fulano, né? A visão de Deus segundo fulano, por que não, né? Um instrumento pleno Quando eu vejo a tua musicalidade, do Preto no Branco A gente estava até conversando sobre isso anteriormente A gente citou o Silveira e tal Eu vejo que por trás, assim, vem muitas influências Quais influências, assim, você tem a participação do Zé Bruno Agora no teu trabalho, né? O Zé Bruno também é um cara que eles quebraram muito o paradigma, né? O Resgate de Oficina G3 em São Paulo, cara Eu me lembro que, cara Os caras mudaram a história da nossa música Às vezes as pessoas Hoje é fácil você ver uns caras aí empunhando guitarra Eu sempre falo isso, cara Porque eu também vivi isso, sacou? E a galera, às vezes, não tem noção do que os caras, né? Mas quais foram as tuas influências, assim, que você se lembra? Olha, isso aqui foi importante na minha caminhada e tal Dessa musicalidade que eu faço Desse momento que eu tô vivendo, assim Cara, você só tá citando pessoas que foram marcantes na minha vida, assim Como o próprio Silveira, o próprio Zé Bruno O Resgate, o Fala Muito Comigo Eu tenho muito dessa ver O Zé Bruno participou do meu CD Numa canção chamada Robin Hood Que ele canta comigo E que eu piro no timbre dele Na ideologia, na cabeça dele É, é sensacional É, sensacional Eu aprendo muito É sensacional E, cara, por incrível que pareça Não é porque eu tô na tua presença, não Mas você fez parte de uma história musical Que me ensinou muito Renassou A gente vivia tirando músicas do Renassou Pra tocar na igreja, né? Eu não posso deixar de falar isso Ele tá sendo gentil, cara Mas a honra de ouvir isso de você É um negócio, sim, cara Que não cabe nem como apresentador falar isso Mas é tão lindo ouvir isso, cara Porque a gente não tem noção da proporção das coisas, entendeu? Quando você fala daquela despretenção do preto e do branco A gente era despretencioso, cara Mas a gente fazia de coração, entendeu? Isso é cabelito É, cara, é lindo, cara Porque a parada toma uma proporção Que quando você vai ver lá na frente Você olha pra trás e fala Caramba, como Deus foi generoso, entendeu? Como Deus foi bom Porque a gente não tinha noção E hoje quando a gente se pega no preto e no branco Fala, cara, estamos no nosso turno, né? Estamos no nosso turno O que a gente vai deixar de legado Pra galera que tá ouvindo, tá curtindo, acompanhando É uma responsabilidade muito grande Aí você vê expoentes novos Você vê Estevam Queiroga, um cara que tá morando em São Paulo Que faz uma música sensacional, brasileiríssima Brasilidade Que ensina muito pra gente Você vê o próprio Leonardo Gonçalves Você vê figuras assim, cara Que tão chegando com uma cabeça muito aberta O Baruque também é um cara... O Baruque, o Baruque falando da graça É uma coisa linda Então a gente vive aprendendo, né? Então são esses... As minhas referências hoje são mais seguras Houve um tempo que eu não ouvia muita coisa daqui, cara Só de fora Só de fora Hoje eu tenho o privilégio e a alegria de dizer num programa como esse Que eu ouço muita coisa do Brasil E muita coisa da música cristã que me influencia hoje São esses caras Você acha assim, Clóvis, quando você falava no primeiro bloco Sobre uma demanda da galera Uma necessidade da galera ouvir algo novo Você percebe assim que tá rolando tipo uma renovação Assim da musicalidade, assim? Sim Vem uma vibe Aí tá meio que rolando uma vibe assim Meio diferente De vários pontos diferentes, assim Uma coisa meio cult, meio alternativa Meio diferente mesmo Tá rolando isso? Tá rolando porque eu acredito que Já se foi experimentado muita coisa, né? E quando o caos começa a rondar um lugar Uma região como já rondou A nossa música E a falta do assunto A falta de um monte de coisa As pessoas começam a se arriscar mais Elas começam a dizer Poxa, o seguro Aquela música garantida Não é mais o seguro, né? De repente se arriscar A fazer algo que a gente não tá acostumado a fazer Mas que não fira a nossa verdade Perfeito Seja o ideal pra agregar pessoas Pra de repente descobrir até aquilo que elas gostariam De cantar naquele momento Mas que não tinha quem fosse porta-voz daquilo Então eu acredito muito nisso O Brasil tá vivendo isso Tem muita gente boa chegando Tem muita gente boa pra ser descoberta E é isso aí Assim, a gente tá caminhando pro final Infelizmente, né? Ficava aqui conversando o dia todo Pô, ficaria aqui horas Vamos marcar esse café aí, pelo amor de Deus Vamos Mas eu queria uma palavra final tua, sim Porque você é um cara Que eu percebo que rola uma maturidade Na tua caminhada, assim Como músico, como artista Como ministro de louvor De sacar um tempo de maturidade de Deus na sua vida E as coisas acontecerem nesse tempo E às vezes a gente convive numa geração assim Que a galera é muito ansiosa, sabe? E acha que as paradas acontecem assim E aí quando eu olho pra ti E das lembranças, assim, das coisas tuas, assim Eu vejo que... Que conselho você daria pra essa nova geração Que tá te vendo Que vê a canção estourada Que quer tocar violão Que quer tocar guitarra Que quer se envolver no ministério de louvor Que quer gravar CD Que quer fazer sucesso Que quer ser reconhecido Se você tivesse que, assim Sintetizar numa palavra Num conselho O que você falaria? Cara, a palavra pra mim seria saciedade Parar de correr atrás do vento É essencial Eu acho que ficar buscando De repente aquilo que a gente nem sabe Que é nosso É loucura, né? E quando a gente se satisfaz no Senhor Se satisfaz Naquilo que a gente já tem Na porção nele O resto vira, cara Consequência E quando o Espírito Ele percebe Que você tá saciado Na palavra Você tá bem com Deus Você tá abastecido E satisfeito Você não tá reclamando Nem murmurando Falando que a culpa É do cenário gospel Que a culpa é do Fulano de tal Que não deu espaço Ao invés de reclamar do espaço Por que não arrumar um espaço? Né? Então tem espaço Pro teu espaço É... Eu acho isso, assim No momento em que eu Calei o meu espírito O meu coração Eu vi muita coisa Sendo Desalojada Desengavetada Sabe? Então isso é o conselho Esse é o conselho Que eu quero deixar pra você Que de repente Tá começando Uma carreira Como eu também Eu não tô numa condição De... De topo da montanha, não Mas hoje Se eu tenho uma estrutura Alguém que... É... Caminha comigo Pra me dar um suporte Sabe? De produto Pra que eu... Pra que eu tenha uma resposta Mais rápida Pô, você tá num hotel De repente Você tem uma van Te esperando Nem todo mundo tem isso E eu... Eu agradeço a Deus Por esse... Sabe? Por essas ferramentas Tem uma van Tem um carro te esperando De repente Você tem que ir pra um estúdio Já tá tudo certinho Você chega lá Tem agunha Tem não sei o que A gente já apanhou bastante Pra chegar aqui Então Você que tá começando Continue fazendo aquilo Que você acredita E não desista Nas palavras do Diego Hipólito Não desista do seu sonho Porque se ele que caiu de cara Conseguiu realizar Quanto mais você que tá de perna Não... Vamos nessa Uma honra tê-lo aqui, cara Deus te abençoe muito Valeu A gente vai de mais musicalidade Desse feríssima Clóvis Pinho Você confere Legal, obrigado pela sua companhia A gente fica por aqui Espero que você tenha gostado Eu gostei muito Escreva pra gente Participe Fale dessa entrevista Comente O fato de você estar interagindo Com a nossa programação Pra nós é motivo de alegria Espero que você tenha gostado Aí do Clóvis Pinho Um super abraço Ao Clóvis Pinho A galera da Sônia O Maurício A Karina Todo mundo envolvido aí Na carreira do Clóvis Pinho A galera do Preto e o Branco A gente foi uma alegria Bater esse super papo aqui No nosso Sexta Forte Espero que você tenha gostado A gente fica com mais uma canjinha Do Clóvis Com a canção Somos Um Uma coisa que me marca Nesse bate-papo É essa coisa da identidade Quando o Clóvis fala Que eu pergunto sobre O porquê da explicação De todo o sucesso Ele fala de um sentimento De entender Algo que a galera tem buscado Tem uma coisa da gente Estar sintonizado Com o radar ligado Através do Espírito Santo Pra entender a demanda do povo O povo de Deus Às vezes tem uma busca Tem uma expectativa Sobre aquilo que Deus quer fazer E sermos instrumentos de Deus Pra isso É uma sintonia muito bacana Às vezes a gente está Atrás de formatos Mas o que na verdade O Espírito Santo quer É exatamente o novo Na identidade Daquilo que o povo Tem necessidade Necessitado De ouvir da parte do Senhor Fique ligado Espere sempre a voz Do Espírito Santo Pra que você haja E fale pelo Senhor Deus te abençoe muito Super valeu Tchau, tchau